Olá, meu nome é Mauricelio Silva, sou consultor da máquina de cartão SumUp e nesse vídeo eu vou responder de forma bem rápida uma dúvida bastante comum com quem está iniciando com máquina de cartão que é se eu fizer uma venda em minha máquina de cartão para o meu cliente e ele não pagar a fatura do cartão de crédito, eu vou receber o valor dessa venda? Antes de iniciar o vídeo, já te peço que se inscreva no canal, curta o vídeo vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde vocês conseguem comprar a máquina de cartão SumUp com desconto e todos os meus contatos se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar Bem, vamos ao que interessa! Para vocês entenderem a resposta dessa pergunta é importante vocês entenderem o processo de vendas em máquina de cartão eu vou resumir esse processo para vocês em três aspectos é muito mais complexo que isso, mas eu vou resumir em três que é o cartão de crédito, a máquina de cartão e a pessoa que vai receber o valor vamos utilizar como exemplo de cartão de crédito o Nubank vamos utilizar como exemplo de máquina de cartão a SumUp e como conta que vai receber a venda a sua mesmo, tá bem? vamos imaginar que o seu cliente possui esse cartão de crédito Nubank e ele chega lá no seu estabelecimento e passa essa venda na máquina de cartão o que acontece é que o Nubank vai pagar o valor à vista para a SumUp independente do seu cliente parcelar ou não então o Nubank paga à vista para a SumUp e o seu cliente fica em dívida com o Nubank o que vai acontecer posteriormente é que a SumUp ela vai pagar esse valor para você de alguma forma e vai variar de acordo com o seu plano se você estiver utilizando o plano antecipado a SumUp vai pagar esse valor à vista para você com um dia útil e se você estiver utilizando o plano econômico a SumUp vai te pagar conforme as parcelas é aí que nasce, é aí que fica a maior parte das dúvidas relacionadas a esse plano econômico poxa Maure, se a SumUp vai me pagar por mês e o meu cliente paga também por mês a fatura do cartão de crédito então se ele não pagar no plano econômico eu fico no prejuízo não, você não fica quem está pagando para você não é o cartão de crédito do cliente e sim a máquina de cartão ou seja, a SumUp é a SumUp que vai pagar para o cliente perdão, para você o valor que esse cliente passou na máquina de cartão então o cartão de crédito paga à vista para a SumUp e a SumUp repassa esse valor para você conforme o plano que você estiver utilizando o seu cliente vai ficar devendo, na verdade, é o cartão de crédito então é o cartão de crédito que vai fazer todo o trâmite de cobrança desse cliente esse cliente vai ter que pagar o cartão de crédito se ele não pagar, ele vai ficar aí na DePlant então, resumindo para vocês, vocês não ficam no prejuízo seu cliente não pagar a fatura do cartão de crédito mesmo que vocês utilizem o plano econômico ou utilizem uma outra máquina de cartão que possui um plano semelhante ao plano econômico da SumUp porque quem vai pagar para você o valor vai ser a SumUp visto que ela recebeu o valor à vista mesmo que essa venda tenha sido parcelada da operadora de crédito do cartão do cliente enfim, o vídeo é somente isso muito obrigado por me assistir até esse momento um beijo, um forte abraço e até a próxima!